Já vai começar, né? Olá amigos, de todos os fontes, qua, chim, qua, sao, curtis, a unica, qua e curtido, e na fonte de amor. Dia terminado aqui com a Red Bull Portugal, quer dizer, os trabalhos para aqui que já terminaram. Logo temos um jantar com a equipa, Red Bull é fun, e amanhã mais. Não percam e venham assistir ao Red Bull Showrun em Lisboa, o evento será seguramente marcante aqui na Avenida da Índia, entre o CCB e o Museu dos Coches. Venham cedo, há muita coisa para assistir. Olha, gente, eles vão ligar aqui um carro de Fórmula 1. Ah, meu Deus! Pai, esse é em homenagem para ti, meu pai ama carro de Fórmula 1. Preparar, apontar, já vai começar, né? Ai, meu Deus do céu! A senhora é minha equipe de engenharia, viu? Boa! Lá atrás, olha como é que o carro é trabalhado. Top! Tchau!